Olá, pessoal. Vamos agora à nossa aula número 6 do curso de Economia Empresarial, onde trataremos do controle do nível de preços, inflação e desemprego. O nível de inflação, ele representa a estabilidade dos níveis de preços no mercado. Então, quanto menor a inflação, mais estável serão esses níveis de preços e quanto maior a inflação, menor vai ser essa estabilidade, ou seja, vão ter um aumento muito rápido, em um curto período de tempo, do nível dos preços. O nível de inflação e as disparadas constantes nos preços distorcem as decisões econômicas das empresas sobre como alocar os seus recursos e também influenciam no comportamento dos indivíduos, considerando o seu padrão de consumo. No Brasil, há diversos índices que medem a variação dos preços e, dessa forma, a inflação existente. Os índices medem, basicamente, os custos para a compra de uma determinada quantia de bens, considerando a variação no tempo. Então, por exemplo, o quanto da minha renda eu preciso para comprar determinada lista de produtos e o quanto de dinheiro eu precisarei para comprar essa mesma lista em um outro período. Os principais índices de cálculo da inflação são o IGP, o IPC, o INPC e o IPCA, sendo que o mais comum deles é o IPCA, que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA, ele mede a variação nos custos na compra de determinado grupo de produtos dentro de um mesmo período. Pode-se analisar, pode-se realizar, na verdade, o cálculo sobre três margens de análise, conforme a gente vai ver nesse gráfico aqui. Primeiro, a meta de inflação, que é um número baseado nas expectativas de aumento de preço no mercado. A gente também, então, o centro da meta aqui é a nossa linha em verde, então, essa daqui é a meta de inflação para um determinado período, desde 1999 até 2013. Temos também a banda, que seria o intervalo entre o preço mínimo e o preço máximo especulado para a inflação. Então, são essas linhas em laranja. A gente tem o limite superior e o limite inferior. Então, considerando que a gente tem uma meta de inflação, a gente adiciona uma variação de um percentual para cima e para baixo, que seria o limite esperado para a nossa inflação. E, por fim, a gente tem a margem real do IPCA, que vai ser essa linha que está em vermelho aqui. Então, a gente tem o que é idealizado, a margem, que é esperada de variação, e o que realmente aconteceu, que é a linha em vermelho. Então, nessa figura, a gente consegue visualizar que é que, basicamente, entre os anos um pouquinho antes do início de 2001, na metade de meados dos anos 2000 até 2004, essa inflação foi muito maior do que o planejado para o país, para o qual era a expectativa de inflação. E, depois desse período, ela oscilou dentro da banda que era esperada, dentro da variação que já era esperada no período. Então, sempre que a gente vê esses gráficos com relação ao IPCA, é sempre importante a gente visualizar, sempre qual que é a meta a ser atingida pelo país em um determinado período de tempo, qual que é a variação dessa meta e o que realmente está acontecendo. Porque a gente vê que, muitas vezes, os países não se mantêm dentro da meta que é estabelecida. Aqui eu trouxe alguns gráficos para a gente analisar a inflação acumulada. Então, aqui, no período um pouquinho antes da pandemia, aqui em dezembro, quando ainda não tinha começado a quarentena, a quarentena começou aqui, aproximadamente, em março, e como que foi essa variação, até o ano, até dezembro de 2020. Então, antes, a inflação estava aqui em 1,15, aqui em janeiro, 0,21, 0,25. Aqui no mês de abril e maio, ela foi até negativa, né? E depois ela começou a aumentar. A partir de setembro, começou a aumentar bastante, né? Atingido 1,35% já em dezembro de 2020. Então, a gente saiu de um patamar onde a inflação, o IPCA estava bastante baixo, né? Controlado, para um índice bastante elevado. Só nesse período de tempo, no acumulado de todos esses meses, a inflação foi de 5,59%. Isso daqui é importante a gente analisar, porque a inflação, ela corrói o poder de compra do consumidor. Então, isso quer dizer que os preços, eles aumentaram nesse período. Então, quanto maior for a inflação, maior vai ser o aumento no índice dos preços que a gente tem no mercado. Então, quer dizer que com a mesma quantia X, o que eu compro hoje não é o que eu comprava há 10 anos atrás e com certeza não vai ser o que eu vou conseguir comprar daqui a 10 anos. Porque se a gente analisar, hoje que a gente compra com, a gente vai fazer uma compra no supermercado, com 500 reais, antigamente, você conseguia encher o carrinho de compras. E hoje, já não é mais o que acontece. Com poucos itens, você já atinge a marca de 500 reais. Então, a análise da inflação é justamente importante por conta disso. Por conta que a inflação, ela corrói o poder de compra do consumidor. Então, se ele mantém a mesma renda durante um período muito grande de tempo, ele vai ver cada vez mais o seu poder de compra decaindo com o passar do tempo. Agora, temos a inflação mês a mês. O gráfico anterior tinha ido até dezembro de 2020. Agora, a gente vê a partir desse momento. Então, a partir de dezembro de 2020 até durante todo o ano de 2021. A gente já consegue ver que, apesar de alguns meses ficar com a inflação com um percentual até baixo, né? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. É baixo, né? Em alguns outros meses foi muito alto, eu estava passando um ponto percentual, resultando no acumulado de 10,99% ao mês. Isso aqui é um valor muito alto, muito acima do que era esperado. Então, realmente, após, durante e depois da finalização do período mais restritivo da pandemia, o que a gente está observando é o aumento generalizado da inflação. Isso daqui está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo. E por que aconteceu esse aumento da inflação no mundial? Porque durante o período da pandemia, os comércios, venda de bens, de produtos e os serviços, eles ficaram paralisados, porque tinha restrição de abertura dos comércios, as pessoas não podiam circular, então o comércio caiu muito. Depois que essas restrições começaram a ficar mais maleáveis, as pessoas puderam realmente sair às compras, aumentou muito a quantidade de demanda por produtos. E essas empresas, durante esse período da pandemia, elas acabaram não tendo receita, então diminuiu a quantidade de estoque, elas não se prepararam, não tinham condições, na verdade, de se preparar para esse aumento de demanda. E com essa diminuição das restrições, o aumento de demanda foi muito grande. E já que você tem uma demanda muito alta, e as empresas não conseguem ofertar na mesma proporção dessa demanda, a gente vai ter um aumento do nível de preços, um aumento da inflação, justamente, por conta desse desbalanceamento entre oferta e demanda. Além do nível de inflação, um outro indicador muito importante é o nível de emprego e desemprego. Um dos objetivos da macroeconomia é manter o nível de emprego elevado. O indicador econômico utilizado, então, vai ser a taxa de desemprego. E essa taxa, ela tende a refletir a situação do ciclo econômico. Ou seja, quando a produção de um país está crescendo, a demanda por trabalho aumenta. E dessa forma, a taxa de desemprego, ela diminui. E o mesmo raciocínio a gente utiliza para quando a gente está numa fase do ciclo econômico, onde a produção, ela está decaindo. Então, a demanda por trabalho vai diminuir, porque as empresas estão produzindo menos. E dessa forma, a taxa de desemprego, ela vai se elevar. Então, aqui, uma variação da taxa de... A evolução da taxa de desemprego, desde 2012 até 2021. Então, aqui, início de 2012, 2013, a taxa de desemprego estava em 7,9%, chegando até aqui no início de 2021, a marca de 14,7%. Terminando aqui em agosto com 13,2%. Essa taxa aqui é bastante elevada comparada a outros países. Então, o percentual de pessoas que procuraram vagas no mercado de trabalho caiu 1,4% nos últimos três meses. Então, aqui, de 14,7% para 13,2%. Totalizando aqui em números brutos, o Brasil conta com 13,7 milhões de pessoas desempregadas. Em agosto de 2021. A título de comparação, vamos observar como foi que essa taxa de desemprego evoluiu nos Estados Unidos. Então, aqui, até antes da pandemia, ela estava bem baixa, né? 4,4%. Se a gente comparar aqui com a gente antes do período da pandemia, a gente já estava no patamar elevado, na casa dos 13%, entre 11% e 13%, enquanto os Estados Unidos estavam entre 3% e 4%. A partir do período da pandemia, essa taxa se elevou, chegando a um patamar bastante alto, né? Em 14,7%. E essa taxa, ela foi decaindo até janeiro de 2021, onde ela chegou a 6,3%. Então, aqui, só alguns gráficos, né? Para a gente ter ideia, né? De como foi essa evolução da taxa de desemprego nos Estados Unidos e no Brasil. E como essas taxas, tanto a taxa de desemprego quanto o IPCA, eles foram influenciados por conta da pandemia da COVID-19. Então, isso gerou um impacto muito profundo, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Para finalizar o raciocínio, a gente pode observar que o número de trabalhadores desempregados em um país, ele representa muito mais do que o nível de emprego e o balanço de admissões e decisões entre um período de tempo. Para a economia, o indicador de taxa de desemprego e o nível de emprego, eles representam também um possível período de aquecimento da economia ou de recessão das atividades comerciais e produtivas. A lógica desse princípio é bastante simples. Em períodos de crescimento econômico, as indústrias e as empresas estão investindo mais em suas unidades de produção e serviços. E com isso, estão contratando mais funcionários. O fluxo de admissão e rescisão dos trabalhos é constante e inevitável. Então, nesse contexto, o que caracteriza o nível de emprego alto é que um trabalhador demitido tem uma rápida contratação e realocação no mercado. Então, finalizamos aqui a nossa aula onde tratamos da análise do IPCA e da taxa de desemprego. E fica uma dica para vocês observarem no decorrer desse ano e dos próximos anos como que essas taxas flutuam e qual que é o impacto disso na economia. Porque esses indicadores são bastante importantes para a gente avaliar em qual situação do ciclo econômico o Brasil está. Se ele está no período de crescimento, se ele está com o crescimento estagnado ou não. E esses indicadores são bastante importantes para a gente avaliar esse cenário total. Principalmente nessa fase de recuperação da Covid-19 e também da preensão. Se haverão mais cepas a serem descobertas, quais serão os impactos dessas descobertas na economia do Brasil e também análises de outros fatores como conflitos externos, problemas no comércio mundial e etc. Até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!